Olá professores, tudo bem? Neste tutorial iremos aprender a configurar a atividade-tarefa. Vamos lá? Aqui na tela inicial da nossa disciplina, iremos iniciar a nossa configuração clicando no botão ativar edição. Veja que já aparecem alguns ícones de edição, como as setas, o lápis, o botão editar e o botão adicionar uma atividade ou recurso. Vamos trabalhar com a inserção da atividade-tarefa aqui no tópico 1 da disciplina. Aparecerá a janela de atividades e recursos disponíveis aqui nesta versão do Moodle Aprender. Selecionamos, portanto, a atividade-tarefa. Veja que aqui na lateral aparece uma breve descrição do que vem a ser esta atividade e algumas possibilidades de uso. Clicamos, então, no botão adicionar. Seremos direcionado à página de configuração da tarefa, que no caso deste tutorial estará em tópico 1. O primeiro campo que temos é o nome da tarefa. Veja que este é um campo obrigatório. Em seguida, temos a janela da descrição desta tarefa. É interessante, professor, embora este campo não seja obrigatório, o preenchimento dele, porque aqui o estudante já terá visualmente bem mais claro o que ele deverá realizar naquela tarefa. Então, embora não seja obrigatório este campo, sugerimos que preencha com a descrição e as orientações desta atividade. Vamos lá? Lembre-se de, ao finalizar o seu texto, fazer uma breve formatação dele. Sempre ressaltamos, professores, da necessidade de o estudante encontrar uma disciplina agradável visualmente, assim como também atentarmos, na medida do possível, as questões de usabilidade e também de acessibilidade, tanto do nosso ambiente virtual, quanto dos nossos materiais didáticos. Ao realizar a descrição desta atividade, marque a opção Exibir descrição na página do curso. Descemos com a nossa barra de rolagem e vamos encontrar o campo Arquivos Adicionais. Caso queira colocar algum arquivo de orientação ou de texto desta tarefa, faça a inserção do arquivo. Lembre-se que temos duas formas de inserção. Clicando aqui neste botão Adicionar o arquivo, ou então minimizando a nossa tela e arrastando o arquivo para este campo. Partindo para o campo Disponibilidade. É aqui, professor, que você vai configurar o tempo de duração desta atividade. Vamos lá? O primeiro item, Permitir envios a partir D. É aqui que o estudante vai ver a partir de qual data é que estará disponível aquela atividade. O campo Data de entrega é a data em que deverá ser o último dia de entrega daquela atividade. Vejam que estes dois campos já estão marcados com a opção Habilitar. Caso no planejamento da sua disciplina seja possível o envio da tarefa após a data de entrega, mas talvez com uma pontuação menor, é possível fazer esta configuração aqui no Moodle. Veja que para isto, deveremos primeiro clicar na Habilitação deste campo. Em seguida, digite a data em que deverá ser esta data de limite. A nossa sugestão é que este campo seja preenchido com uma data posterior à data de entrega. A nossa data de entrega ficou para 1º de junho, logo, a nossa data de limite para a entrega das atividades seria 6 de junho, uma data posterior à data da entrega. É possível também que o Moodle te sinalize quando é que deverá iniciar a realização das avaliações dessa atividade. Caso opte por este lembrete, marque este campo aqui dizendo quando deverá iniciar as avaliações. Esta informação irá aparecer aqui no painel de notificações do seu ambiente virtual. Este panel, ele é visualizado assim que você faz o login no Moodle Aprender. Mas, caso não queira que receber este lembrete de aviso, clique aqui na opção para desabilitar este lembrete. Chegamos ao campo Tipos de Envio. Veja lá no material do tema 3 da oficina de Moodle Básico que existem alguns tipos de envio de arquivos aqui na atividade Tarefa. Aqui, vamos trabalhar com esses tipos. Vamos lá? O primeiro tipo de envio é o texto online. Ao habilitarmos esse tipo de envio, o estudante, ele irá realizar essa atividade da tarefa aqui dentro do ambiente virtual Moodle. É possível também, selecionando essa opção, habilitar o limite de palavras que esse estudante deverá redigir. Assim como também é possível desmarcarmos este campo. A outra opção de envio da atividade Tarefa é o envio de arquivo. Ao selecionarmos essa opção, o estudante, ele deverá fazer o seu texto em um programa de edição de textos do seu computador. Ele salva este arquivo e envia aqui para o Moodle Aprender. No nosso caso, vamos trabalhar com este tipo de envio, em que o estudante digita o texto no seu programa de edição de textos do seu computador, salva e envia este arquivo aqui para o Moodle. Selecionamos, portanto, a opção envio de arquivo. Veja que é possível limitar a quantidade de envio de arquivo. O máximo sendo 20 e o mínimo sendo um tipo de arquivo. Temos também o tamanho máximo do envio, que no Moodle Aprender é de 500 MB. Sugerimos que mantenha esta opção marcada. Em tipos de arquivos aceitos, ao clicarmos no botão escolher, o Moodle nos apresenta uma série de opções de arquivos em que o estudante pode salvar o seu arquivo e enviar aqui para a plataforma. Veja que este não é um campo obrigatório, ou seja, não há necessidade de estar marcando esta opção. Descemos com a nossa barra de rolagem e chegamos em tipos de feedback. Observe que há três tipos de feedback no momento de realização da correção da atividade. Em comentários de feedback, você vai, ao fazer a correção, a sua notificação ficará no próprio Moodle para que o estudante possa ler. Essa notificação também ele recebe pelo e-mail. Neste primeiro momento em que estamos trabalhando uma oficina de Moodle básico, sugerimos que mantenha esta opção marcada, comentários de feedback. Mas quando tiver com maior conhecimento aqui do ambiente virtual, professor, sugerimos que experimente também esses outros tipos de feedback. Planilha de notas offline e arquivos de feedback. Em configurações de envio, existem três opções que é interessante você pensar se há necessidade ou não de marcá-las. Exigir que os estudantes cliquem no botão enviar, ou seja, o nosso estudante vai submeter o arquivo, além de submeter, ele tem que clicar neste botão enviar, e exigir aceite da declaração de não plágio ao enviar. Aqui, professor, fica ao seu critério marcar estas opções como não ou sim, dependendo do planejamento da sua disciplina. Em tentativas reabertas, o Moodle oferece a possibilidade de o estudante enviar outros arquivos caso aquele não seja adequado aos critérios de avaliação. Aqui também fica de acordo com o planejamento da sua disciplina. Caso selecione esta opção, é possível também limitar a quantidade de tentativas desse envio do novo arquivo. Descemos, portanto, com a nossa barra de rolagem e chegamos aqui no campo Nota. Veja que, por padrão, já é selecionado o tipo de pontos, ou então escala, a nota máxima, que seria esta atividade, mantemos com método de avaliação método simples. Caso queira colocar uma nota para aprovação daquela atividade e descemos com a nossa barra de rolagem até visualizarmos estes três botões. Salvar e voltar o curso, salvar e mostrar e cancelar. Fazemos uma breve revisão da configuração da nossa tarefa. Caso esteja tudo de acordo. Clique no botão Salvar e voltar ao curso. Aqui já voltamos para a tela inicial da nossa disciplina e veja que a nossa tarefa já está disponível aqui para o estudante, inclusive informando qual é a data de entrega desta atividade. Veja também que é possível na página inicial visualizar quantas pessoas já enviaram esta atividade. E aqui também aparece a descrição do que o estudante deverá realizar. ao clicarmos no botão desativar edição temos uma noção melhor de como ficará a visualização desta atividade. Veja, sem os ícones de edição fica um layout bem mais simples e visualmente mais interessante para o estudante com todas as informações que são necessárias para a realização desta atividade. E este, portanto, professores, foi o nosso tutorial de configuração da atividade tarefa. Neste primeiro momento estamos passando algumas orientações mais básicas tendo em vista que estamos na oficina de Moodle Básico para professores da UNB. Mas caso tenha ficado alguma dúvida entre em contato com o Centro de Educação à Distância. Temos certeza que a partir do momento que conhecer mais sobre o Moodle para aprender novas possibilidades e novos desafios serão impostos a você. Conte com o apoio do SEAD e qualquer coisa estamos aqui para te ajudar. Até mais!